E aí amigos, hoje a palavra é indignação. Você já ficou indignado alguma vez na sua vida? Indignado! Imagine uma pessoa que trabalha numa empresa há 40 anos, com muito sucesso, nunca faltou. Pelo contrário, foi um profissional exemplar ali. Aí o mundo entra em crise, o país entra em crise, a empresa tem que dispensar funcionários e ele é dispensado, de uma hora para a outra. Aí sai do seu meio e procura alternativas para continuar sobrevivendo, enquanto o mercado não melhore e ele volte a atuar na sua área. Não é que o mundo melhora, enfim, tudo melhora. A empresa se recupera e ele recebe um e-mail da empresa que diz o seguinte, estamos retomando as atividades e você, para voltar a trabalhar com a gente, você vai passar por um teste, você vai ter que fazer um cadastro. 40 anos trabalhando ali e ele vai ter que fazer um teste, fazer um cadastro? No mínimo, essa pessoa ficou indignada. Não faz sentido, falta de respeito, não é isso? Você já ficou indignado alguma vez na sua vida? Fala, Cadu.